De exilado a futuro candidato presidencial. Bervas Musharraf chegou este domingo ao Paquistão ao fim de mais de 4 anos de exilio. Regresso à cena política do homem que assumiu a chefia do Estado entre 1999 e 2008 ainda não está garantida. Musharraf responde por 3 processos entre eles pela morte da antiga primeira ministra Benazir Bhut. Evitou ser detido quando entrou no país, mas a decisão pode ser invalidada pelo Supremo Tribunal. O ex-presidente paquistanista está também na mira dos grupos radicais islâmicos. Ameaçado de morte caso voltasse a entrar no país devido à aliança com os Estados Unidos após os atentados de setembro de 2001, Musharraf diz ter voltado para salvar o Paquistão. As eleições gerais estão marcadas para 11 de maio.